Música Oi gente, tudo bem? A TD 2016, eu estou aqui mais uma vez com a Cristian que nos recebeu maravilhosamente bem. Cristian, primeiro de tudo, congratulações por esse ATT 2016. Obrigada, foi uma conferência maravilhosa. Nós estamos vendo muitas pessoas no hallways, muitas faces sorrisas, grandes falhas de conferência. Sim. Eu estou totalmente desculpada pelo conteúdo, então é emocionante. Então você trabalha com a indústria há muitas vezes, certo? Sim. Então você pode nos contar um pouco sobre os treinos? Porque as pessoas que trabalham a H.R. em empresas, estão sempre tentando descobrir o que vai acontecer, e quais treinos vão ser o melhor para vir para a minha companhia, ou algo assim. Vamos falar sobre treinos. Então, treinos, eu acho que a coisa mais importante que os treinos precisam ter em mente é que é crítico importante se tornar um parceiro de negócios da organização. Nós não ficamos relevantes até que falamos na língua de negócios. Quando nós perguntamos os seus treinos o que eles querem fazer e que nós conhecemos o que eles querem fazer. E quando nós conhecemos o que eles querem, nós conseguimos que o que eles querem fazer é a necessidade que existe e que ajuda alguém para o seu trabalho para o próximo nível. Então, a ideia de business partnership é um treino. É um treino há um treino há muito tempo, e nós falamos sobre isso há muito tempo, mas nós estamos em um ponto, eu acho, em nosso indústria e a maturidade, onde nós realmente precisamos fazer isso. Social learning, mobile learning, o uso de tecnologia, não porque existe, mas porque pode nos levar para o próximo nível. Identificando programas onde os tools vão te ajudar a achar um objetivo, não é só colocar a tecnologia em um problema e procurar a solução. Eu acho que esses são alguns dos mais importantes. O outro que nós estamos vendo é o skills gap, e identificar como talento desenvolvimento profissionais são realmente key influências em closing skills gaps em organizações. que estão em todo o mundo, elas são variedades dependendo da região, mas elas existem, e os profissionais de desenvolvimento são unicamente posicionados para poder abrir as ruas em desenvolvimento programas que abordam essas necessidades, mas isso vem de volta a ser um partner de business. Boa, boa, muito obrigada. Cristin, vamos falar sobre o ano próximo. Então, esse evento foi um ótimo, um ótimo, um ótimo, transporte de conceitos skates, o que podemos esperar pela conferência de 2017? Nós estaríamos em Atlanta, Georgia, um ano em 2017. E eu acho que estamos, nós estaríamos uns ver com mais maturismo, mais maior maturidade dos temas que estamos falando agora. Quando nós começamos a falar sobreenter a inovação, thans tienera Trading é uma Russ auditorium, Everybody goes, we need to innovate, we need to innovate, but what does that actually mean? I think we're beginning to see people offering ideas on how talent development addresses innovation. How do you create that culture? We heard Tony Bingham talk about the culture of learning. I think we're going to hear more on the expansion of that idea and identifying companies that we can learn from that are doing that. The idea, I think the skills gap is going to be something that we continue to see. I think the shifting generations in the workforce are things that we're going to see and we're going to start, I think, to be able to see the application of real tools and technologies, real approaches to help identify, instead of identifying people in silos, the millennials need this and the baby boomers need that, it's what people need. And how can people mentor each other? Some reverse mentoring, we're seeing some of those things. I think the thing about this conference is that a lot of the themes are the same, we just seem to take it to the next level. You know, so there's always going to be people that are new in the field and there's always going to be people that are looking for the next new toy to play with and we try to make this a conference that addresses all those needs. We'll do that in 2017, too. Nice. Thank you one more time and see you next year. We will see you next year, yes. Thank you. We're talking about the importance of power, we're talking about the relevance that companies and businesses need to have to be able to have the clients. It's interesting.